No Jardim Boa Esperança, em Aparecida de Goiânia, os moradores estão pedindo socorro das autoridades. Aqui tem muitos lotes baldios, onde o Matagal impressiona e chama atenção. E vem servindo também como esconderijo para bandidos. Além disso, a iluminação pública é precária. Onde tem poste, onde tem a luminária, nem sempre ela funciona. E algumas ruas também, nem luminária tem. E com isso, os moradores, além da falta de asfalto e outros benefícios, eles vêm sofrendo com a falta de segurança aqui na região. Aqui todas essas pessoas reunidas aqui, praticamente todas elas têm uma história de violência para contar. Uma delas, esse rapaz que está aqui, que foi uma das vítimas dos criminosos que estão aterrorizando os moradores aqui do Jardim Boa Esperança. Bom, você saiu para trabalhar, quando chegou, como é que foi? Cheguei, estava tudo limpo. Os ladãos, os bandidos entrou e fez o limpa na minha casa. Aqui está a ocorrência? Aqui está a ocorrência. E assim, falta de segurança para a gente, está horrível mesmo, horrível mesmo. Todos os vizinhos aqui já foi furtada as casas, tudo. Está terrível aqui o setor. Gente, precisamos de um socorro mesmo, ajuda mesmo para a gente. Conta para a gente aqui, os bandidos, você saiu para trabalhar, os bandidos vieram aqui. Primeiro, eles arrombaram aqui o portão, né? Aham, arrombaram aqui o portão, meteram o pé. Alguns vizinhos escutaram os barulhos, esses trem, e imediato eles já entraram para dentro para arrombar ali a porta da sala. Levaram o quê? Levou televisão, micro-ondas, churrasqueira elétrica, gás. Não, fez o limpo, até roupa minha, perfume, levou tudo, tudo, tudo. E olha que aqui na casa dele, tem cerca elétrica, tem toda a concertina na lateral, tem alarme. Nem isso adiantou? Nem isso adiantou para os bandidos. Agora, o que chama a atenção, aqui do lado da casa dele tem, olha, um terreno baldio, quer dizer, e esses terrenos baldios do lado e em frente também, vem servindo como esconderijo para o bandido. Vem servindo sim, o matagal está muito alto mesmo, entendeu? Está facilitando para eles virem, entrar na casa e levar, e sair pelo mato mesmo, de dia mesmo. Quando o Alexandre chegou em casa e viu que a casa estava arrombada, que tinha sido vítima dos ladrões, ele acionou a polícia, só que a polícia demorou muito para chegar aqui. Sim, depois de duas horas a PM chegou, já tinha feito limpa na minha casa e registrou a ocorrência e pediu para mim procurar a delegacia mais próxima e fazer o boletim de ocorrência. Seu prejuízo estimado em torno de quanto? Cinco mil, seis mil reais. Agora, só para a gente ter uma ideia aqui, eu vou fazer uma pergunta para os moradores aqui. Quem já foi assaltado ou teve um parente que foi assaltado aqui? Olha aí, fica com a mão levantada por gentileza. Isso aqui é um alerta, gente. Ou a pessoa já foi assaltada ou então tem um parente que já foi vítima dos bandidos aqui no Jardim Boa Esperança. Esse rapaz aqui que mora aqui do lado, ele também foi vítima dos bandidos. Como é que eles entraram na sua casa? Eu estou vendo que tem cerca elétrica, concertina, tem ali sensor de presença. Como é que eles agiram aqui? Rapaz, a minha casa foi o seguinte, eles tentaram abrir aqui, como aqui em casa tem a chave em cima nos três lugares, eles foram por trás e quebraram o muro e entraram por trás do muro e arrepentaram na minha janela. Você já consertou lá? Já consertei lá, fiz outro muro lá já. Agora, está difícil, né? Chega, sai para o trabalho, quando chega? É desse jeito, a gente sai pelo trabalho aqui pedindo adeus, todo mundo, os vizinhos reunidos, para quando chegar a casa a gente estar do mesmo jeito. O seu prejuízo foi em torno de quanto? O meu prejuízo na época foi uns sete mil ou oito mil reais. Levaram o quê? Levaram notebook, televisão, outro computador de mesa que minha esposa tinha, relógio, perfume, roupa, tênis, tudo. Só para você ter uma ideia, nós estamos desse lado aqui do Boa Esperança, que fica nos fundos daquele projeto de maternidade que hoje estão construindo um centro de referência, muitos terrenos baldios e a iluminação pública, então, está deixando a desejar. Está deixando a desejar, então a gente está pedindo socorro aqui nesse bairro do Boa Esperança, desse lado aqui, que está difícil conviver aqui. O Anderson não chegou a ser vítima dos bandidos, mas por pouco, inclusive tem imagens da câmara de segurança da casa dele que mostra um rapaz vestido de branco, dá a impressão que deve ser funcionário de açougue ou padaria, né Anderson? Sim, justamente. O cara não anda igual ao marginal, ele anda arrumadinho, onde qualquer um que vê, acho que é um trabalhador. Olha aí, a gente vê nessa imagem da câmara de segurança da casa dele, que o rapaz passa, inclusive com a proteção na cabeça, roupa branca, bota branca, toda a paramentária, parece que é um funcionário de um açougue ou de uma padaria. Ele passa, né, caminhando e depois ele vai até um carro branco que está parado na esquina. Esse carro seria de um comparsa dele? Seria. Ele fica parado num canto, o carro, e logo após vem o bandido. Sai forçando, tentando abrir, aí se conseguir adentrar, o carro encosta e subtrai todos os bens. Nessa outra imagem que você vai ver, esse rapaz de roupa branca, ele aproximou aí do muro da casa aqui do Anderson e ele fez duas tentativas para quebrar a câmara de segurança, né? Isso, positivo mesmo. Ele tentou primeiro arrancar a câmera? Tentou arrancar, só que como ele não conseguiu, ele foi lá e tentou abrir novamente e não conseguiu, por ele ser um pouco baixo e a câmera está num nível mais alto, no que ele tentou arrancar, ele começou a empurrar ela para cima. Aí no momento dele sair, a câmera ainda pega ele. Olha aí, essa imagem mostra então o momento que ele está se afastando da casa do Anderson, dá para vê-lo de costa, né? E depois ele caminha, ele passa em frente ainda à câmera, apesar de ele ter mexido na câmera, dá para a gente ver ele se afastando do local. Agora tem um outro momento que ele atravessa caminhando aí nas ruas com pouco movimento, né? Isso, depois dele pegar e fazer essa tentativa, ele sai normalmente, ainda cruza com moradores, passa normalmente assim. Se você vê, você acha que é um trabalhador qualquer? Até porque está, aparentemente, com o uniforme... Uniforme, todo de branco. Na verdade, se trata de um assaltante. Tem até um carro branco que a gente viu lá na frente, né? Com o porta-malas aberto. Agora esse carro, ele passa também na imagem que seria do comparsa do bandido. Sim, eles agem tudo junto. O senhor Joaquim também foi vítima dos bandidos aqui. Do senhor levar o quê? Ele levou tudo, tudo que eu tinha dentro de casa. Levar o quê? Duas televisões, um televisor pequenininho daquele espotáculo e um sofá-cama. Tudo, tudo que tinha em casa, ele levaram tudo. Isso aqui está muito perigoso. Tá. E me pegaram ali na Senhora, eu estou sem documento nenhum, levou cartão de banco, todos os meus documentos. Olha aí, então além de ter entrado na casa dele, ter feito limpa na casa dele, o senhor foi assaltado no meio da rua. Como é que foi aqui? Aí foi dois motoqueiros. Eles pararam a moto na minha frente assim, falou, perdeu, perdeu. E é impressionante a quantidade de vítimas dos bandidos aqui no Jardim Boa Esperança. A dona Cleusa, ela estava voltando da casa lotérica, passando numa rua, indo para casa. O que aconteceu? Veio um motoqueiro, passou por mim, viu que eu estava só com a sacola que eu tinha pagado a conta de luz e comprado algumas coisinhas lá no supermercado. Ele me atacou e veio pedindo dinheiro, eu falei que não tinha e eu fiquei apavorada. E como estava muito matagal assim, que não via ninguém na rua, ele me atacou, avançou em mim, arrancou a bolsa do meu pescoço. A bolsa da senhora estava atravessada? Estava assim, ó. Aí me machucou, aí no êxito assim me machucou, machucou meu pescoço. Aí eu caí, machucou minha testa. Aí ele arrancou a bolsa do meu pescoço, ainda bem que era bolsa velha e eu fiquei com a alça da bolsa no pescoço. E a sacola espaticou, tudo no meio da rua, eu fiquei sem saber o que eu fazia. E ele pegou a bolsa e foi embora. Isso à luz do dia? Era quatro e meia da tarde. Bom, o Lucas também foi vítima dos criminosos. Na sua casa, como é que eles agiram? Abriram o portão, aí o vizinho, seu Joaquim, saíram fora para ver. Aí estava com o carro parado. Aí um ficou no portão, acho que aí os outros estavam lá dentro. Aí levou televisão, notebook, uma caixinha de som. Então essa é a situação, os moradores aqui, né? O Boa Esperança, que eu venho perto aqui do Jardim Tiradentes, próximo à região da Serra das Areias. E aqui a situação, por onde a gente olha, André, a gente vê situações como essa aqui, ó. Muitos terrenos baldios, onde o mato toma conta, o mato chega a mais de dois metros em determinados locais. Muitas ruas aqui não têm iluminação pública. Quem tem que chegar em casa à noite, você já teve que chegar em casa à noite aqui, não? Já, sim. Como é que é chegar em casa à noite com essas ruas escuras aqui? É horrível, eu já saí para trabalhar, teve vezes que eu desci essa rua aqui do centro de especialidade correndo. Correndo mesmo, sozinha, porque com medo de ser assaltada. O Gildo, ele estava chegando em casa quando percebeu que os bandidos fizeram limpa lá. Fizeram limpa. Levaram o quê? Levaram televisão, mas foi muito rápido. Minha esposa tinha saído, coisa de cinco minutos, ela saiu e eu fui chegando. Então não deu tempo muito a eles fazerem muita coisa. Então na verdade sua esposa saiu e você chegando, foi nesse intervalo? Foi nesse intervalo. Você chegou e já tinham saído? Já tinha saído já. Levaram o quê então? Televisão, reviraram a casa tudo, pegaram caixa no guarda-roupa, joia da minha esposa, tudo isso eles levaram. É uma insegurança total, total mesmo. É para chegar em casa e principalmente, Luários, quando a gente sai para trabalhar, parece que eles ficam pogeando em volta da nossa casa para ver quem está saindo. Porque ao prazo da gente sair, eles estão entrando na nossa residência e estão fazendo limpa. A casa não pode ficar sozinha aqui? Está difícil. É difícil. Eu cheguei a arrumar um serviço à noite, porque o marido trabalha de manhã para eu ficar em casa e quando ele chega no final do dia, estou saindo para trabalhar. É a forma. Essa aqui é uma das principais vias de acesso ao Boa Esperança. Aqui os moradores estavam me dizendo que aquele posto que está ali, André, foi colocado pelo construtor de uma das casas aqui. Foi sim, porque quando foi comprar as casas, os moradores que comprou falaram assim, como que fica aqui no escuro? Para ligar até a energia deles lá, precisou de pôr o porte aí. Aí foi o próprio consultor que colocou o porte. Então tem várias ruas aqui que nem poste tem? Não tem, não tem porte. Se tem poste, não tem a luminária? Não tem a luminária. Descreve para a gente como é que é entrar aqui no bairro durante a noite. Claro, diz aqui que quando você sai da avenida e entra para essa rua aqui, é uma escuridão só. E se já não bastasse tudo isso, a gente pode ver que as ruas aqui do bairro não tem asfalto. Na sua rua está quase que intransitável. Transitável, não tem como chegar, entrar carro lá é impossível. E é cascalho, são pedras enormes, não desce nada, nem lixeira está passando na porta. Bom, e chama a atenção a ousadia dos bandidos que vem agindo aqui no bairro. O seu nome como é que é? Sebastião. Na casa do Sebastião roubaram até a lixeira? Exatamente. Eu estava no serviço, trabalhando, a minha esposa estava em casa. Quando eu cheguei na hora do trabalho, no final do expediente, a minha lixeira tinha sido arrancada. Arrancaram mesmo? Arrancaram e levaram. Até a lixeira? Até a minha lixeira. Agora eu estou colocando meu lixo no chão, né? Estou sem dinheiro para comprar outro. Quem mora aqui no bairro e precisa pegar ônibus tem que ir lá para a Avenida Central? Tem que ir lá para a Avenida Central. Aqui dá o quê? Mais de um quilômetro, né? Mais de um quilômetro. E é nesse trajeto que os bandidos aproveitam para abordar as pessoas? Sim, praticamente todos os dias. Então histórias como essa do Sebastião acontecem que praticamente todas essas pessoas que estão aqui, elas estão cobrando, primeiro, uma ação da Prefeitura para melhorar a iluminação, porque está difícil chegar e sair aqui do bairro durante a noite. E também pedir para a Prefeitura para roçar os terrenos baldios aqui, ou ir atrás dos proprietários, porque tudo isso aqui são lotes e áreas de especuladores imobiliários, é pessoas que compram, ficam aguardando valorizar, mas enquanto isso, né, vira esse matagal e vem trazendo muitos transtornos para os moradores aqui do Jardim Boa Esperança, em Aparecida de Goiânia. Eles cobram também mais ação da polícia aqui no bairro.